Meu Deus! Meu Deus! Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais forte E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Meu Deus! Eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Trouxe o bem pra mim Ei, 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 ei Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar E ainda adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido Machucado É mistério Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei E cresceu Quando o que eu suportei Quando o que eu suportei Aguenta chorar o que eu chorei Aguenta chorar o que eu chorei Até o dia Até o dia Até o dia Até o dia Tchau Tchau Tchau